Sabe que eu me lembro quando tinha 5 para 6 anos de idade, eu acordei muitas madrugadas lá em casa com um barulho de panelas na cozinha. Sabe o que era? Minha mãe preparando uma marmita para meu pai. E antes que o sol nascesse, meu pai já saía para trabalhar e ele só voltava posto o sol. E foi assim, trabalhando de sol a sol, que meu pai criou os 9 filhos. Minha mãe, quando eu abraço minha mãe, ela bate exatamente no meu queixo. Ela nem cresceu de tanto que trabalhou na vida. Minha mãe criou 9 filhos, teve os 9 em casa, parto normal. E essa minha mãe cuidava dos filhos, coziava, lavava, passava. E houve uma época que encontrou tempo para lavar roupa para fora. E eu me lembro quando pequeno, eu via minha mãe lavando roupas debaixo de um escaldante sol. E eu como criança pensava assim, quando eu crescer, eu vou fazer uma cobertura de eternite e vou colocar minha mãe na sombra. Olha a ideia de criança, né? Em vez de tirar a mãe do trabalho, vai fazer uma cobertura para a mãe. Minha mãe trabalhou a vida inteira. E eu disse, pai, era o mínimo que eu podia fazer por vocês. Eu disse, pai, o senhor sabe que minha esposa está grávida. E aqui está uma foto dela embaraçada, né? Como dizem os hispanos, embaraçada, grávida. Minha esposa tomou o anticoncepcional 6 meses. Eu disse, pode suspender. Eu quero ser pai. No sétimo mês, ela engravidou. Aí está ela grávida. Eu disse, pai, o senhor sabe que minha esposa está grávida. E quando foi no dia 7 de abril, olha quem chegou. Rafael. Ele vai fazer amanhã um ano e cinco meses. Eu disse, pai, o meu filho vai nascer em abril. Quando for em maio, eu quero reunir os avós em São Paulo. Eu quero dedicar meu filho a Deus. E eu era o único filho que não havia dado neto para meu pai. Meu pai já tinha 23. Mas eu não havia dado um filho para meu, um neto para meu pai. Só faltava eu, dos nove filhos. Pois o meu vai nascer e eu quero que o senhor vá para São Paulo. Nós vamos fazer um almoço, dedicá-lo a Deus. E ele está bem. Vou fazer planos com sua mãe. E nós vamos então em maio para São Paulo. Meu filho nasceria em abril. Em maio eles iriam. Mas eu estava no Rio de Janeiro. Pronto para pregar em uma igreja. Quando o meu celular tocou. O meu cunhado dizia assim. Arilton, venha para Vitória com urgência. E eu fui. E quando eu cheguei em Vitória. Esse foi o quadro que eu encontrei. Meu pai já estava inconsciente. Entubado no leito de um hospital. Ele contraiu uma pneumonia. E com dois dias. Meu pai estava sem esperança. De vida. Por quatro dias. Eu levei minha mãe até o hospital para visitá-lo. Minha mãe se aproximava dele. Perto do seu ouvido. E clamava assim. José. José acorda. E meu pai inconsciente. Ela pegava um lençol. Cobria meu pai. O ar condicionado muito frio no quarto. O médico vinha. E dizia para nós assim. Teu pai não volta para casa. Não há esperança para ele. E quando o médico saia. Eu me aproximava de minha mãe. Que não ouve muito bem. E perguntava. Mãe a senhora entendeu o que o médico falou? O pai não volta para casa. E depois de quatro dias. Indo ao hospital. Meu pai faleceu. O pastor Ledivan. Que trabalha conosco no Novo Tempo. Fez a cerimônia. No cemitério. Mas na igreja. Quem fez. Fui eu. Eu fiz questão de fazer a cerimônia de meu pai na igreja. E quando aí estava o corpo de meu pai. Na presença dos parentes e amigos. Eu fiz uma retrospectiva da história de meu pai. Esse mesmo pai que foi tão injustiçado na vida. E outro dia. Há um mês atrás. Eu ouvi uma história que eu não conhecia de meu pai. Eu me encontrei. Com um parente distante. Que conviveu com meu pai. E me contou de um dia. Que dois homens. Deram uma surra em meu pai. E eu não entendia. Porque meu pai tinha um rosto disforme. Foi porque dois homens um dia. Deram uma surra nele. E o deixaram como morto na estrada. Por causa de dívida de jogo. Um vaqueiro. O achou no outro dia de manhã. E meu pai só não morreu. Porque naquela noite choveu a noite inteira. E a água lavou o sangue. E meu pai foi salvo da morte. Mas por 60 anos. Meu pai não quis saber de Deus. E um dia eu cheguei em casa. E eu encontrei meu pai chorando. Pela primeira vez. E ele estava chorando. Porque o pai dele havia morrido. E quando ele perdeu o pai dele. Foi a primeira oportunidade que eu tive. De falar. Da volta de Cristo. E da ressurreição dos mortos para meu pai. Uma semente foi plantada. Meu pai se interessou em conhecer mais a palavra de Deus. E ele tomou sua decisão. E ele foi batizado. E há 20 anos. Ele servia a Cristo nessa igreja. Eu contei essa história. No dia do sepultamento. Eu disse para todos que ali estavam. Deus foi bondoso com meu pai. O esperou 60 anos. No ano passado. Eu realizei a semana santa em São Paulo. E no sábado à noite. Mais ou menos esse horário. 21 horas. Nós batizamos um senhor. Sábado à noite. 21 horas. E quando foi no domingo. Às 11 da manhã. O pastor da igreja me ligou. Dizendo que esse irmão. Havia sofrido um infarto. Ele não sabia. Mas ele tinha 14 horas de vida. Mas antes das 14 horas terminarem. Ele tomou a maior decisão da vida dele. Ele aceitou a Cristo como salvador. E ele foi batizado. Foi muito difícil. Apresentar meu filho. No mês de maio. Sem a presença de meu pai. Meu pai não conheceu meu filho. Mas eu hoje estou preparando o Rafael para o céu. E um dia ele vai conhecer o avô dele. Meu pai. Teve 60 anos de oportunidade. Deus esperou. Esse senhor do ano passado. Tinha 14 horas. E ele fez a escolha certa. A pergunta para você nessa noite é. Quanto tempo você tem? Os anos que você tem de vida nessa terra. São dados por Deus como um presente. Para você se preparar para o céu. Mas se você não aproveitar os anos que você tem. A vida que você tem. Para entregar o seu coração a Cristo. Você perderá a eternidade. Por isso Jesus disse. De que adianta o homem. Ganhar o mundo inteiro. E perder a sua alma. De que adianta você conquistar coisas nessa terra. A sua independência financeira. Constituir sua família. Estar bem na sociedade. Bem de saúde. Mas se você perder a vida eterna. De que adiantou todas essas coisas? A vida que Deus está nos dando. Só tem um propósito. É nos preparar para a vida eterna. E agora... E agora... E agora... E agora... E agora... O que é o que é o que é?